A tocha Descaradinho, tá de shortinho Bem coladinho, tá bem safado Descaradinho É, mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam Elas gostam Elas gostam Elas gostam Elas, elas, elas É, 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 é Não tô nem aí, tô a fim de olhar Poupada, poupada, poupada Poupada, poupada Poupada, poupada Poupada, poupada Poupada, poupada Poupada Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Vem com nada Ô, tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safado Descaradinho Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safado Descaradinho Ela tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safado Descaradinho Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safado É, mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam De causar Pelas, 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 pelas Pelas, pelas Eu não tô nem aí Tô a fim de olhar A poupada A poupada A poupada A poupada A poupada A poupada Chama aí Chama assim 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 Chama assim